Oi gente, agora a gente vai falar para vocês de uma forma resumida, antes do post que vai ao ar no site do PI em setembro, sobre o que foi a nossa viagem para o Canadá. A gente quer também agradecer muito pela participação de todos vocês, inclusive agora que a gente pediu para vocês mandarem as dúvidas, né? A gente vai pegar todas elas e para ficar de uma maneira bem explicada, de uma maneira bem objetiva, a gente vai colocar tudo no post do PI. E uma das coisas mais marcantes para a gente da viagem foi o tanto que o Canadá nos surpreendeu. A gente já imaginava que era legal, né? Mas assim, a gente ficou muito impressionado com tudo, é muito mais do que a gente podia imaginar. Então, o primeiro passo, como é que a gente chegou no Canadá? A gente aproveitou uma promoção de passagem para os Estados Unidos e a gente escolheu o destino mais próximo do Canadá, que nessa promoção de classe executiva era a Filadélfia. E da Filadélfia a gente foi direto para Montreal, no Canadá. Foi por lá que a gente fez a nossa entrada na imigração e foi tudo muito tranquilo. A gente emigratória super, assim, simpática, sabe? Educada. Foi sensacional, muito rápido. E ela fez basicamente três perguntas. Quanto tempo a gente ficaria no Canadá? Quais cidades a gente iria visitar? E qual seria o nosso meio de locomoção entre as cidades? No total, foram 15 dias de viagem e nesses 15 dias nós conhecemos Montreal, Quebec, City, né? Em Quebec a gente já estava, Ottawa, Toronto, Niagara Falls e Niagara-on-de-lake. E as cidades que a gente mais gostou, e isso vocês perguntaram muito para a gente também, a gente gostou muito, muito, muito de Montreal e de Quebec City. É, Quebec no geral, né? E Montreal e Quebec City são incríveis e imperdíveis. Dentro do Canadá, como que a gente se locomoveu? De trem. E foi a melhor escolha que a gente poderia ter feito. Legal demais, né? O trem é super confortável, tem wi-fi, é... É muito bom, gente. Comida boa. Comida boa, é rápido. E vocês perguntaram bastante para a gente com qual tempo de antecedência a gente comprou as passagens. É indicado que você comece a olhar as passagens de trem com dois, três meses de antecedência, no máximo um mês, porque daí você consegue encontrar valores legais. E dentro das cidades, a gente se locomoveu em grande parte do tempo a pé. É tudo muito fácil, as cidades são em sua grande maioria planas e os pontos mais distantes a gente usava o Uber. Todas as cidades têm Uber também. No caso da cidade de Quebec, se por algum motivo você mudar de ideia, quiser ir de carro, você vai ver que o Uber não passa de oito dólares. E vocês perguntaram bastante para a gente sobre se valia a pena alugar carro. Não, não vale a pena. A gente só alugou carro no último dia para ir até Niagara Falls e Niagara é um The Lake. Mas no restante da cidade, gente, não precisa. E olha que a gente é super adepto de alugar. Se você fizer a simulação lá no aplicativo do Uber de Toronto para Niagara, você vai ver que o preço fica bem atrativo, bem próximo do alugar do veículo. Porém, o trânsito em Toronto é tão ruim que às vezes você pode ter surpresa na conta do Uber. E outra coisa que acabou nos desanimando de alugar carro em todas as cidades é a dificuldade de estacionamento. Os estacionamentos são super caros, geralmente não estão incluídos nas diárias dos hotéis. E lá, na prática, a gente viu que não vale a pena, gente. Para andar na cidade, não vale. E aí, os demais assuntos com relação ao transporte, como por exemplo, outros meios de transporte, os mapinhas especificamente, a gente vai colocar de maneira bem detalhada no nosso post escrito, tá? Assim que for ao ar, a gente vai avisar aqui no Instagram. Hotel. Vocês perguntaram bastante para a gente com quanto tempo de antecedência, qual que é o nosso critério. A gente tem alguns critérios, assim, vários, mas o principal deles é a localização. A gente acredita que se você está bem localizado, sua viagem vira outra experiência. E quanto tempo antes a gente começa a olhar o hotel? Assim que a gente faz a compra da passagem, a gente já começa a olhar o hotel. Até porque a gente usa muito os serviços do Booking, a gente vai deixar o link para vocês aqui embaixo. E lá tem vários cancelamentos gratuitos, várias opções de cancelamento grato. Então, a gente reserva o hotel e a gente vai monitorando. A gente vai olhando outras opções, a gente sempre separa umas três ou quatro opções que a gente gostaria e vai monitorando. Se o preço de um fica melhor que o outro, a gente vai manejando as nossas reservas. E uma diquinha é essa para vocês, hein? Essa aqui é do coração. Uma semana antes, a gente já viu os preços caírem absurdamente em alguns hotéis. Então, fiquem de olho até o período máximo do cancelamento de cada reserva para tentar conseguir uma boa oferta. Com relação aos valores dos serviços e produtos no Canadá, a gente achou bem parecidos com os dos Estados Unidos e, em alguns casos, até mesmo mais baratos. E lá, eles também têm uma taxa que é aplicada ao final de cada compra e a gente vai explicar agora para vocês. Os impostos, eles são cobrados da seguinte forma. Algumas províncias, elas cobram o imposto unificado e outras províncias não. Mas, em resumo, no final das compras, o que vai ser acrescido ao valor final é mais ou menos 15% a 18%. A gente percebeu que, no Canadá, o francês é muito falado, tanto quanto o inglês. Não precisa ficar preocupado, porque eles são tão educados, mas tão educados, que olha só o que acontece. Eles começam falando francês, tipo o Jário, que falou como é que sim. Aí, se você já fala sorry, enfim, eles já mudam automaticamente para o inglês. Então, rola um tradutor automático. Se o cara falou francês, aí ele já fala inglês, entendeu? É, eles são muito educados. E nesse mesmo assunto de cordialidade e educação, o Jário vai contar um caso para vocês. Não, é muito engraçado. É quase impossível você conseguir tirar uma selfie sem algum canadense chegar e falar assim, deixa eu tirar foto para você. Eles querem ajudar de qualquer maneira. E é importante falar o seguinte, que a gente recebeu muitos comentários de pessoas falando assim, gente, mas eu estive aí, o lugar vai completamente diferente no inverno. E realmente é. O país vira outro no verão, como em todo lugar do mundo, né gente? E o que acontece? O inverno deles é tão rigoroso que eles se preparam o ano inteiro para uma vida paralela no inverno. Tanto que tem as cidades subterrâneas que a gente mostrou para vocês, né? Em Toronto e no Montreal. Então, assim, é realmente um outro lugar. Uma coisa que a gente nunca imaginou que aconteceria, aconteceu. A gente teve problema de internet no Canadá. Os planos para turistas não são bons, assim, em questão de... Valores e pacotes, né? Exato, exatamente. Nós fomos a quatro diferentes operadoras de celular no Canadá, em várias cidades. Por isso que a gente demorou tanto para falar sobre esse assunto e a gente decidiu falar só no resumo. Mas a única mais, assim, viável foi a Bel. Então, na Bel a gente encontrou um plano de 2 GB por 50 dólares canadenses, mais as taxas, que a gente acha caro. E a contraprestação não é boa, porque é baixo o limite. Para a gente, 2 GB de internet duraram mais ou menos uma semana. Mas o que é importante falar também é que o Canadá é um país Wi-Fi friendly. Mas, de todo jeito, ainda que o custo-benefício, né? O custo não seja tão baixo e a quantidade de GB não seja tão alta, vale a pena ter um chip, sabe? Porque você se sente mais seguro, você não fica perdido. Tanto os restaurantes que a gente indicou aqui, quanto os outros que a gente vai falar no post escrito também, é importante fazer reserva antes, tá? Porque os restaurantes bons, eles são muito disputados. Então, a gente sempre usava o Open Table para poder reservar as mesas. E, com relação ao problema que a gente teve, né? De atraso e perdemos o nosso voo inicialmente previsto na Delta, vocês perguntaram para a gente se essa facilidade de remarcação de voo pelo aplicativo era só para passageiros da classe executiva. E a resposta é não. Todos os passageiros poderiam acessar o aplicativo, a internet, ela foi liberada no voo, ela é liberada no voo para acesso ao aplicativo da Delta, site da Delta. Então, você conseguia resolver tudo pela PP. E outra coisa bem marcante para a gente no Canadá foi o tanto que o país é multicultural. Apesar de ser mais forte a influência dos franceses e ingleses, Toronto, por exemplo, são faladas mais de 140 línguas e dialetos. E também por isso que vocês viram o tanto de restaurantes diferentes que a gente decidiu conhecer e experimentar. Justamente por essa característica marcante do país e da cidade, sabe? Então, assim, tem de tudo mesmo, gente. Tudo. E uma coisa também muito importante, assim, muito marcante para a gente durante o período da viagem foram as milhares de mensagens que a gente recebeu de vocês falando que nunca tinham imaginado, nunca tinham pensado em conhecer o Canadá e que depois da nossa viagem já estavam mudando de ideia. E o que a gente tem a dizer, gente, façam isso. O Canadá é incrível. A gente está até meio deprê hoje. Mas, assim, façam isso de verdade. Do lado de cá, a gente promete monitorar todas as promoções, mais do que nunca. E sempre que sair uma coisa boa, compartilhar com relação às compras feitas no exterior. Nós, brasileiros, nós temos 500 dólares americanos de cota isenta de impostos para compras realizadas no exterior. Então, o que ultrapassar esse valor e que não estiver dentro dos produtos isentos, né? Que no site da Receita você consegue encontrar a lista deles todinhos, você precisa recolher o imposto. E caso você ultrapasse essa cota de isenção de 500 dólares, você pode fazer a declaração ainda no exterior e fazer o pagamento já da taxa lá no exterior. Porque quando você entra aqui na Receita, você passa no Bens a Declarar e é muito mais rápido. E para que serve esse pagamento e a fila de Bens a Declarar ou Nada a Declarar? Para que você escolha exatamente a fila na qual você se enquadra. Se você não fez a declaração e não tem nada para declarar sobre suas compras, passa na fila verde. Mas, se você, assim como a gente, declarou, fez alguma compra e declarou, já pagou o imposto, mesmo assim você precisa passar na fila de Bens a Declarar. Por quê? Você precisa passar para que o funcionário da Receita registre o seu Bens no seu nome. Se você vai fazer esse trâmite da declaração, mesmo já tendo feito o pagamento pela internet, como foi o nosso caso, você chega, apresenta o Bens para o funcionário conferir, a declaração, o pagamento, e ele vai registrar no sistema tudo direitinho. E uma vez declarado o Bens, você não precisa nunca mais se preocupar com ele. Você pode passar tranquilamente pela fiscalização da alfândega, que não vai ter mais problema, porque, afinal de contas, já está declarado, o imposto já está pago, está tudo certo. E aí, como é que funciona? Você chega no Bens a Declarar, você passa todas as suas malas no raio-x, e aí o funcionário faz a conferência que ele tem de pertinente. Portanto, você está exposto a mais riscos ainda com relação a tudo que você comprou, porque, afinal, tudo é passado mais rápido. Portanto, se você tem mais Bens a Declarar, você pode fazer tudo numa declaração só, recolher um único imposto e passar tranquilo na fiscalização, sem problema nenhum, porque caso você seja pego numa fiscalização, você paga a multa. Bom, então, nesse primeiro momento é isso. E o que a gente queria falar para vocês é que todas as informações detalhadas, todos os lugares que a gente passou, todos os pontos, vão estar todos no site do PI, que vai ao ar de setembro. E, mais uma vez, muito obrigada. Vocês foram incríveis. Ó, a gente ficava muito feliz de receber todas as mensagens, de ver toda a interação de vocês. Obrigada mesmo, de coração, por mais essa viagem juntos. Então, é isso aí, pessoal. Obrigado, valeu pela companhia de viagem, né, amor? Muito legal. Foram 15 dias incríveis no Canadá. E vamos para a próxima. Abraço, pessoal. Tchau. 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 Tchau.